Tu segue curtindo o Radar e segue assistindo bandas que participaram da edição 2013 do festival Morro Estoque. Festival que esse ano teve dois finais de semana, um dedicado a um som pesado e outro a várias vertentes do rock. Coisa que tu tá curtindo agora e segue curtindo aqui pelo Radar. É pra certa feita que eu deixei, minha memória é tão dureza confiar. A ligação abriu com vazão, com teu cabelo ao meio ou partido em franjão. Parece que a cidade inteira espera, foi chegar alguma sexta-feira. Querida moda, é tão passageira, assim como eu, assim como eu. Embora tanto a dor do resto da vida, seja você. A novidade é que eu vou repasse. Lembra certa feita que eu deixei, minha memória é tão dureza confiar. A ligação abriu com vazão, com teu cabelo ao meio ou partido em franjão. Parece que a cidade inteira espera, por chegar alguma sexta-feira. Querida moda, é tão passageira, assim como eu. Querida moda, é tão passageira, assim como eu. Querida moda, é tão passageira, assim como eu. A novidade é que eu vou repasse. Aham, amor, amor! Aham, amor! Aham, amor! Oh, oh, oh! Aham, amor! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! A novidade é que eu também passei Embora faça todo o resto de normas Sem ter a consciência A novidade é que eu também passei A novidade é que eu também passei Eu queria ser um vampiro Pra chupar o sangue da gata Eu queria fazer voodoo Pra conquistar tu Eu queria ser um demônio de derreter Eu queria ser um demônio de derreter Eu queria que ela merece Te derrubar de seu sangue Eu queria que ela merece Morte de pesado Eu queria que ela merece 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 Que ela amoresse de toda a satisfação Que ela amoresse, morte por tensão 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 Vizão no distor Ei! E eu queria ser um vampiro Pra chupar o sangue da gatinha E eu queria fazer tudo Pra conquistar E eu queria ser um demônio Te derreter no inverno E eu queria que ela morresse De poucas satisfações E eu queria que ela morresse Morte por tesão 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 Pra dizer Que alguém me sacaneou Mesmo dizendo que foi sem querer E quantas delas você já sentiu Segue implorando pra Deus Mas eu serve o teu coração Tão vilada E mesmo assim você me diz que nada É bastante pra nós Ficou tão natural Morte por tesão Morte por tesão Morte por tesão Atravessando veintos Um cidadão Que passou dessa pra melhor Melhor que a vida É a vida que o padre promete E os 10% é a taxa da marionete É melhor nem pensar Ficou tão natural Eu estar com você Não sei que eu te amo É artificial É de ver por ver Eu não penso que eu Ficou tão natural Eu estar com você Que dizer que eu te amo É artificial É de ver por dizer Eu não penso um segundo 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 Depois de sorrir em vão Os bialos de cuidar Regurgita sem noção Colacha de maizena no sofá Procurando para si As garotas de bom fim Que não é bem, não acede O cheiro de guarda-chuva leve Tomando mais uma E depois de outra O sol seio no canto Eles não sabem de nada Da, 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 da Que diabos tudo tem dentro da cabeça Da, 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 da Que diabos tudo tem dentro da cabeça Ei, 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 ei Tomando mais uma E depois de outra Só seio no canto Eles não sabem de nada Da, 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 da Que diabos tudo tem dentro da cabeça Da, 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 da Que diabos tudo tem dentro da cabeça P qual diabos tudo tem dentro da cabeça A, da, 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 da da that E aí